Em Teoflotone, o comando da Polícia Civil conta com os esforços de um centro de inteligência abastecido com tecnologia para apurar os crimes aplicados pela internet. À medida que os criminosos se aperfeiçoam, os policiais seguem no rastro para apontar os responsáveis e alertar outras possíveis vítimas. Esse é o Centro de Inteligência da Delegacia de Crimes Cibernéticos em Teoflotone. Daqui partiram mais de 60 investigações sobre golpes aplicados de forma individual ou por quadrilhas de estelionatários. Essas mercadorias são parte do que foi apreendido nas mais recentes ações da equipe em cidades como Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e em Goiânia, no estado de Goiás. Segundo o delegado que comanda as investigações, as quadrilhas contam com a ajuda de banco de dados das vítimas para aplicar os golpes. É justamente essa facilidade que eles têm de acessar bancos de dados e, consequentemente, de reter essas informações para que, posteriormente, sejam utilizadas na atividade criminosa desses indivíduos. Os celulares apreendidos por ordens judiciais ajudam a rastrear as ações dos bandidos. Isso requer horas, até meses de pesquisa da equipe, de acordo com esse investigador especialista em robótica e tecnologias de informação. No início, nós pegamos muita informação, na informação preliminar, para começar a dar um norte para a gente da investigação. Para a gente identificar todos os autores envolvidos, além de a gente fazer o serviço aqui, dentro da delegacia, a gente tem que fazer o serviço de campo. Quando a gente chega no serviço de campo, a gente consegue identificar, por exemplo, na residência, quem é que mora naquela residência, se a pessoa tem passagem, se não tem. Então, aí tem outros dobramentos da investigação. Carro estilizado, relógios de luxo, máquinas para clonagem de cartões magnéticos. As investigações revelam que, enquanto não são descobertos pela polícia, alguns estelionatários mantêm padrão de vida com luxo e ostentação. É uma surpresa, porque normalmente eles ficam aí, a gente demora uma média de um ano e meio para chegar nos alvos, nos primeiros alvos, então é uma surpresa muito grande para eles, porque a gente do interior de Minas Gerais, vai lá em São Paulo, identifica a casa, identifica os autores, então é uma surpresa muito grande para eles, porque provavelmente eles ficaram mais de dois anos impunes. A Delegacia de Crimes Cibernéticos tem pelo menos 15 meses de atuação em Teoflotone e ações em pelo menos 18 estados no Brasil. Isso demonstra o nível de organização das quadrilhas de estelionatários, segundo o delegado que está à frente das investigações. Nós identificamos em uma dessas investigações aí, lá no estado de Goiás, que a organização criminosa tinha um call center, onde exerciam os demais membros essa atividade ilícita e neles ainda tinham uma meta mensal. Cada operador tinha uma meta mensal, no caso lá específico, de 200 mil reais. Cada um tinha que aplicar golpes de até 200 mil reais aí para atingir a meta e ser beneficiado com a bonificação deles. De acordo com a polícia, os criminosos têm mudado o comportamento. Ao invés de praticar furtos e roubos nas ruas, têm buscado se esconder no mundo virtual para atacar as vítimas. Olha, aquela atividade criminosa tradicional que a gente tinha, que era o indivíduo que abordava a vítima na esquina, geralmente para pegar seus pertences, isso está ficando bem ultrapassado. Com o desenvolvimento desse mundo virtual aqui, nós estamos identificando que a criminalidade não está obedecendo as fronteiras. O delegado diz que as vítimas têm pouca informação ou conhecimento do mundo virtual. Isso facilita a ação dos infratores. A desinformação deixa a nossa sociedade vulnerável. Ou seja, se a nossa sociedade tivesse um grau de informação maior acerca do mundo virtual, certamente eles ficariam menos vulneráveis a essa empreitada criminosa. O policial dá dicas para que as pessoas evitem assédio dos bandidos no mundo virtual. Sempre que forem utilizar a internet e os recursos que essa ferramenta disponibiliza, procure ter certeza daquilo que está fazendo. Se houver dúvida, se ninguém fica mandando código ou fazendo contato telefônico, procure estabelecer sempre um contato pessoal com o seu gerente bancário. Sempre que for contactado por algum suposto familiar, entre em contato, faça ligação, confirme a autenticidade desta pessoa. Sempre que for estabelecer um negócio em qualquer dessas plataformas sociais, OLX ou qualquer outra semelhante, entre em contato com o proprietário do veículo, não minta, conte o que está acontecendo, transfira o dinheiro sempre para o proprietário do veículo que está lá registrado no CRV, no certificado de registro de veicular. Ou seja, são medidas mais simples, mas que podem evitar aborrecimentos futuros e, consequentemente, você ser uma das vítimas desses crimes cometidos em ambiente virtual. Obrigado. Obrigado.